Porra, mas eu vou perguntar umas coisas, pessoal, eu não consigo ter uma comunicação básica não, porque eu sou mal educado, vem cá, tem alguém aqui que, sei lá, fez alguma engenharia na vida, ou formou engenharia, ou estuda engenharia, levanta a mão, você, meu irmão de vermelho aqui, como é seu nome? Carlos, ainda bem que você tá perto que eu tenho um problema no ouvido, vem cá, Carlos, você estuda ou você já é engenheiro? Estuda, que período é? Porra, de perigo, toma aí seu cu, Carlos, vai? Porra, aí é foda, viu, velho? Aí você quer me fuder, o cara ainda no embrião, aí na gala ainda o cara, nem meteu ainda, o cara já tá afoito, precoce demais. Tem alguém aqui, porra, que já formou em alguma engenharia? Você, meu irmão, como é seu nome? Danilo. Danilo, que engenharia você formou, meu irmão? Civil, a engenharia civil faz o que, meu irmão? Civiliza? Faz o que a engenharia civil? Faz o... É negócio de pedeiro, né? Pra botar pros caras no exército de pintar meio fio direitinho. E acaba, meu irmão, você tem quanto tempo de formado? Cinco o quê, meu irmão? Cinco dias, cinco anos? Cinco anos, meu irmão, me diga uma coisa na sinceridade, num mês bom assim, um engenheiro civil, ele faz papel de mais ou menos quanto reais no aplicativo? Eu vou interagir pra quê, velho? Pra quê que eu vou interagir com as pessoas? Não tem porquê interagir com as pessoas, não. Tem alguém aqui que tem hérnia no umbigo? Levanta a mão. Cadê? Não tem? Liga aí a luz, meu irmão, pra eu ver as pessoas. Quem é? Alguém, algum rapaz de preferência tem hérnia no umbigo? Ninguém vai levantar a mão, não? Um rapaz levantou a mão, o outro no... Quem? Tem alguém lá em cima? Alguém tem hérnia no umbigo? A pessoa, você vai ficar com hérnia, você diz que tem, não tem, vai ficar. Vou poder falar o que eu ia falar, o que eu pensei. E aí, eu vou interagir pra quê, se eu não tenho uma comunicação básica? Eu vou no lugar comprar um pão, a pessoa fala assim, é dois reais, eu falo, até amanhã. Não tenho uma comunicação básica, eu não sei conversar com as pessoas, eu não sei, eu não consigo, eu não consigo conversar com as pessoas, eu não consigo de verdade. Mas vamos falar de umas coisas assim, atual. Quem aqui tá, sei lá, feliz com esse negócio da Copa aí, que tá querendo que a Copa aconteça, pra Neymar quebrar a coluna dele de novo. Só tem que quebrar no lugar certo dessa vez, né? Pra já... Eu não tô animado pra... Eu odeio futebol, na verdade, isso é um fato. E aí, tem Neymar, enfim, um cara estúpido, um cara... Menino, um joelho de paçoca, de pelou, cabelou, do caralho, não aguenta nada. Soltar Neymar lá dentro da engomadeira e mandar ele voltar. De noite. É... Dizem que Neymar, outro dia, saiu desesperado de dentro de uma farmácia, rapaz. Aí, desesperado de dentro de uma farmácia, a pessoa sem entender o que foi, depois entenderam que ele chegou na farmácia com uma dor de garganta, querendo comprar o Nimesulida. Aí, o farmacêutico virou pra ele e falou que o Nimesulida, infelizmente, só vende com a receita. Aí, se seu amiguinho estiver fazendo parte do índice do analfabetismo brasileiro aí, você explica pra ele, viu? Descobri também que Bruna Marquezine, rapaz, nasceu dia 4 de agosto. 4 de agosto é o que o signo? Ela é... Eu acho que Neymar terminou com ela porque ela é de leão, né? O povo tá aí, ó, de verde e amarelo na rua, atrapalhando as ruas, fazendo oração em frente ao muro, se pendurando na frente dos caminhões. A galera tá maluca, coroquina no cu, você tá pensando que é brincadeira? A galera tá pedindo intervenção militar, você acha que o cara que não aguenta tomar uma porrada no baba, que fica com o joelho doendo, passando o bóssamo bem, goi, doutorzinho, vai aguentar com o rato dentro do cu? Não vai aguentar, não. Os caras tudo com o peito sensível, que tem que ficar passando o creme, que veste a camisa, aquelas camisas tá que tem o peito e fica dentro, você acha que esses caras vão aguentar tomar choque no bico do peito? Não vai aguentar, não. Dedé tá aí na rua, pediram a intervenção militar, mandaram o comando maluque. Dedé na rua pedindo a volta da ditadura, né? Por causa de gente falou que ia embora do Brasil, você viu quando o Lula ganhasse, já começaram a ir embora. Carla Zambelli já foi, Mirosmar já foi, Zé de Camargo, Guilherme de Padra já foi também. Aplausos. Ah, foi a lei do Brasil, tá lá em Nárnia. Sentadinho no colo de Lulu Lucifer. Eu não sei por que eu vou falar desse cara, que não tinha motivo nenhum pra eu falar sobre esse cara, mas ele voltou. O goleiro Bruno falou que tá preocupado. O goleiro Bruno do Brasil virar uma Venezuela é a gente ter que comer cachorro. Doutor estranho assistindo a reportagem assim mesmo. a gente da mama. Vou ter que ir pra ganhar aqui. Tô doido pra chegar dia 1º de janeiro assim. No dia que o Lula, calma, rapaz. No dia que o Lula foi eleito assim, no dia que o Lula foi eleito, pra chegar assim às escolas, Gerardo Alckmin na janela da escola, as crianças lá, tudo lanchando. A do Alckmin tá na escola como quem não quer nada. Vem pro levô. Criarça, oxi, oxi meu. E se ele me aplica, meu sol, meu sol, meu sol.